O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje, trecho da BR-259, acesso de governador Valadares ao distrito de Santo Antônio do Porto, ainda passa por obras emergenciais. A previsão é de que hoje ainda seja liberado, mas ainda não tem um horário definido, disse a Polícia Militar Rodoviária, com base nas informações da empreiteira responsável pelas obras. No Vale do Mucuri, alívio para os condutores da BR-418, trecho da pista em Telflotone, foi reconstruído. Nas notícias, policiais e investigadores prendem mulher de 54 anos, suspeita de cometer assassinato. A prisão aconteceu em São João do Oriente, no Vale do Aço. Encontrado o corpo de adolescente que desapareceu no rio Matipó. Depois de dois dias de busca, os bombeiros militares encontraram o adolescente de 15 anos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record, pela TV aberta e no facebook.com.br.tv Leste.